E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Nesta terça-feira e na próxima, nós não teremos sessões na Câmara Municipal, mas o nosso gabinete continua trabalhando normalmente nestes 15 dias iniciais de julho, é recesso na Câmara Municipal, mas apenas não tem as sessões, nós continuamos trabalhando nos gabinetes e produzindo. Hoje, por exemplo, nós protocolamos um projeto de lei para que nós tenhamos um programa de assistência integral à mulher. Muitas mulheres reclamam e as demandas chegam das dificuldades que se tem em diversas áreas da saúde específica, por isso esse projeto de lei. Também hoje fizemos uma indicação para a Prefeitura, nós sabemos que tem muitas entidades que lutam, mas para que em Santa Bárbara 10 nós tenhamos um centro de tratamento contra o câncer, é necessário esse tipo de ação. Hoje é o dia 550 de mandato.